Olá estudante do oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de probabilidade. Nós vamos dar continuidade na nossa aula de contagem. Estávamos vendo o princípio fundamental da contagem e aí agora dando continuidade então sequência aquela aula nós iremos ver probabilidade. E para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis, a borracha e uma calculadora. Caso você tenha uma aí, deixa ela por perto que pode ser que seja útil. Porque os nossos objetivos hoje são compreender o conceito de espaço amostral e de evento, sendo este um subconjunto do espaço amostral. Ixi professor, subconjunto, espaço amostral, não estou entendendo nada, mas você vai entender, relaxa. Compreender a definição de probabilidade, o que é probabilidade afinal? Facinho, facinho, você vai entender logo, logo. E resolver problemas envolvendo probabilidade. Então, vamos em frente. Na aula anterior, para a gente lembrar um pouquinho aqui, estávamos vendo sobre contagem. Aí nós temos aqui duas opções de sanduíche, três opções de suco, lembra lá? Suco de laranja, de morango e de uva. E duas opções de sobremesa, a bala e o chocolate. De quantas maneiras diferentes a lanchonete poderia servir este combo lá? Poderia ter o suco de frango, desculpe, o sanduíche de frango junto com o suco de laranja e o chocolate, ou o sanduíche de frango junto com o suco de laranja e a bala, ou poderia ser o sanduíche de frango junto com o suco de morango e o chocolate. Então, temos ali várias opções. E como que a gente calculava para descobrir já o número de opções no total? A gente multiplicava, né? Então, se eu tenho duas opções de sanduíche, três opções de suco, eu vou multiplicar as duas opções de sanduíche pelas três opções de suco e ainda vou multiplicar aqui pelas duas opções de sobremesa. 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 2, 12 opções no total. Tenho 12 opções diferentes de servir o combo. Beleza? Isso é o que nós vimos lá, né? Foi o que nós vimos na aula anterior. Agora, observe esse problema aqui, que também tem a ver com o princípio fundamental da contagem que nós vimos na aula anterior. Nós temos aqui os pontos, né? Num diagrama, nós temos o ponto X, ponto R, ponto Y, ponto Z e ponto S. Isso aqui também pode ser chamado de grafo, um grafo direcionado. E o que eu quero saber? De quantas maneiras diferentes é possível ir de X para Z? Eu, saindo aqui de X, tenho que chegar no ponto Z. De quantas maneiras diferentes é possível fazer este percurso? Vou dar um tempo para você pensar nisso daí e daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí